Bom pessoal, o negócio é o seguinte, me pagaram a maior grana pra eu tirar a minha calça. E eu vou tirar então, já que pagaram, lá vai. Pronto, tirei a minha calça. Tá aí, gostou? Ganhei a aposta. O negócio é o seguinte, eu estou na... Tiraram, ficou pelado, tira o moniquinho daqui. Eu estou na loja Sísamo do Shopping Center Eldorado. E depois de amanhã, segunda-feira, e só na Sísamo do Eldorado, super promoção de algumas mercadorias por aqui, que é o seguinte, mercadorias que não vão mais ter aqui. Deu pra entender? Então, atenção, Top Sider tem 100 pares, 670 cruzados. Tá aqui, ó, Top Sider, 670 cruzados. Tá aí, Top Sider, ok? Isso aqui é uma pargata por quanto? Quanto vai fazer no final? Vai. 380 cruzados, vai fazer? Vai, chorinho, vai. Chorinho. 350 pau, uma alpargata. Sapato de couro, 2.300 cruzados. Vários modelos, tá aí pra você, sapato de couro, 2.300 cruzados, ok? Vamos lá, tênis Fioruti, 650 cruzados, tênis Fioruti, ok? Olha, tênis 630 cruzados, Fioruti. Vamos lá, hein? Domingo e segunda, vai abrir domingo, afinal? Vai abrir domingo? Vai abrir domingo, que legal! Então, vocês sabem, domingo, essa camisa aqui, aquela social lá? Seguinte, camisa social, tem 200 camisas sociais. Não vai mais ter desse tipo de camisa. 250 cruzadinhos, camisa social da Sismo, 250 pau, inacreditável. Gostou? Gostou ou não gostou? Tá aí, ó. Pronto. Tá aqui mais aquela alpargata lá que você gostou. Camisa da Vício, 1.050 cruzados, era 3 pau e meio essa camisa, né? Meu, que delícia que tecido é esse, hein? Algodão. Por algodão, mas que delícia, meu! Bela de uma camisa, bem largona, olha a prega nas costas, que gracinha. Tá vendo? Uma graça de camisa. Camisa Polo, 800 cruzados. Sismo Shopping Eldorado, vai abrir amanhã domingo, hein? 800 cruzados, dá uma olhada, as cores. Gostou? Então, pouquinho de camisa Polo pra você. Camiseta 500 cruzados, tá aqui, camiseta 500 cruzados, tá aí, 500 cruzados, 500 cruzados. Polo de 500 cruzados, Polo de 500 cruzados pra você, tá aí. Isso daqui quanto vai ser afinal? Quanto vai sair isso aqui? Vai lá, cunhado. Ah, chorinha, vai. 700, sem pau. 700 ou não? Manda 700. Manda 700 pau, olha aí, essas Polo são 700, hein? Essa é a versão de 700 cruzados. Dá uma olhada nessa calça de 1.590 cruzados. Cara, calça de tapê, caque, lindona. Já ouviu falar? Quanto tempo faz você não ouviu falar lindona? Hã? Tem pão, hein? 1.590 cruzados, tá aí. Gente, bastante mercadoria, 1.790 cruzados, essas camisas aqui. Gostou? Esse tipo de camisa. Dá uma olhada. Tem paletó de linha por 6 pau, não tem? Tem ou não tem? Tem paletó de linha por 6 pau? Que linhais? Não é esse aqui, é esse daqui, ó. Dá uma olhada. Esse daqui é mais bonito. Olha que gracinha. Linho Brás Pérola 6 pau. Cisamo, Shopping Center Eldorado, abre amanhã domingo e vale pra segunda-feira também. Tô esperando você aqui.